Gente, eu falei que eu estava vendendo água do lixão. Aí eu não sei por que o pessoal respondeu. Aí demonstraram interesse e nessa situação do interesse. Ela falou que eles possam pagar 20 mil reais por que eu pedi 32. Se eu der essa água para alguém, essa pessoa pode ficar mal? Digamos que bem ela não vai ficar, a água do lixão. Eu estou vindo abrir meu baú, tá? Na hora que você abrir a porta da minha casa, você vai ser morto. O que você pegou? O que você pegou? Fuxicando só. Então, essa aguinha aí, quem tomar não vai ficar bem. Vai ficar que nem o Riquito, sabe? E pelo preço certo, ela é sua. Você quer fazer por 15? Um meio termo, então. Tá bom, tamo junto, Riquitos. Fica bem, tá? Pô, 15 é bom. 16 esmeraldas. Tá, pode ser. Vai ter um brinde também para você. Muito obrigado. Agora, essa água, eu guardo ela com uma lagosta. Eu vou tirar a lagosta, obviamente, mas a água vai vir saborizada com lagosta. Então, a pessoa não vai saber que é uma água ruim, gostou? Entendi, legal. Deixa eu só fazer a troca aqui para não dar problema. Aqui, deixa eu colocar a água aqui com a lagosta. Vou pegar a água somente. Pega aí a água da minha piscina e pega o meu lagosta de volta. Qualquer pessoa que eu desse a água aqui vai ficar lá, né? Basicamente, a água do lixão. Se alguém, mano, tem uma pessoa, por exemplo, a sangue toda dentro do lixão, acho que ela vai ficar mal, né? Então, escolhe uma pessoa que está longe do lixão normalmente. Mas é para passar mal. Opa, que você está vendendo? Água? Água do lixão? Essa mesmo? Acabei de vender, desculpa. Eu só tinha uma unidade dessa água rara. Eita, quem foi que comprou? Foi ela. Tá bom. Você quer experimentar, você quer experimentar? Experimentar? Espera aí, você está comprando para beber? É, é uma dose simpônica, né? Oi? Não, ela tem gosto muito bom, é sério. Tem gostinho de lagosta. Tem gostinho de quê? Eu experimentei um pouco. É, se você não gostou. Lagosta azul, tá? Lagosta azul. Ah, não quero mais não, gente. Tchau. Obrigado pelo negócio, tá? Se acontecer alguma coisa, a culpa é tua. Ô, 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 vizinho, bom ou lindo? Ô, vizinho, bom vizinho. Eu ia falar com você. Tu que fez um som maneiro, não foi? Foi eu mesmo. Eu gostei. E digo mais, você vai ser famoso e quem é famoso precisa fazer um show. E quem precisa fazer um show, precisa ter segurança. Você sabe que eu sou segurança, né? Não sabia não. Eu fui segurança do leilão, até no jornal. Não sabia disso não. Aqui, ó, o jornal aí, ó, pode dar uma lida. Caraca. Fica pra você, pra você ler depois. Mas esse leilão, tentaram roubar o leilão duas vezes e eu estava lá protegido, não roubaram nada. Beleza, então você é bom mesmo na segurança da cidade. Uma pessoa certa, eu sou o melhor. E você é a pessoa certa que a sua música é boa, né? Mas aí, o que você veio falar? Não, eu vi uma história no meu JBL que eu comprei aqui. É bonita. Ó, gostou? Toca de novo, toca de novo pra ouvir. Mas tem que conectar o Bluetooth. Tá afinando o Bluetooth, né? Aí conectou, conectou. Agora, vou tocar a musiquinha. Ela já tá completa já, você quer ouvir? Coloca aí pra nós. Eu tenho um CD de música, amigo. Você não quer um CD de música novo, não? Pra você colocar na sua caixa de som aí? Nossa, mas tá criticando a música. Ó, peraí, 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 peraí. Não, só música muito boa, mas você pode ter no melhor. Paz a música, você me deu uma ideia. Ele me deu uma ideia boa. E se a gente pegar um CD musical, apagar a música ruim que vem nele e colocar a sua música e começar a vender por aí. Se quiser, me responsabilizo por sair fazendo entrega pra todo mundo. Eu entreguei, sabe o seu nome na sua mão? Eu entreguei pra todo mundo que tava perto. Eu posso fazer entrega pra você. Achei perfeita a ideia. Você gostou? Se me pagar bem, eu ajudo na divulgação. Depois do show, a gente pode fazer a venda do CD. Vamos fazer o seguinte, então, quando vai fazer o primeiro show, você já sabe? Hum, talvez domingo. Beleza, beleza. Então vem falar comigo no sábado e a gente organiza tudo bonitinho, tá bom? Fechou, fechou. Gente, eu vou tentar sair vendendo água do lixão agora. Já volto, tá? Oi, LG, 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 eu preciso falar com você. Oi, entra aí, eu vou fazer um balde quando você falar comigo. Gente, mil coisa ao mesmo tempo. Manda papo. Eu acho que você é uma pessoa, digamos que, confiável, e você mora bem pertinho de mim, eu moro bem ali, ó. Tô ligado, tô ligado. Então, manda papo, o que você quer? É o seguinte, o que você acha da gente trabalhar juntos, porém sem as pessoas saberem? Explica melhor, explica melhor do trabalho, porque eu não gosto de me arriscar. Olha só, é o seguinte, eu tô fazendo tudo que dá dinheiro. Eu vendo CD, eu vendo comida, eu vendo chapéu, eu vendo moradia, eu vendo outdoor, e eu ainda ajudo a pessoa se ela precisar de um amigo pra minerar, ou se ela quiser simplesmente conversar, eu posso ser um bom psicólogo, eu diria. Tô entendendo, tô entendendo. Basicamente faz o mesmo serviço que eu, né, pelo que eu entendi até agora. Só que tem um porém, tem trabalhos que eu não gosto muito de fazer, e as pessoas tão me procurando pra fazer esse tipo de trabalho. Que tipo de trabalho? O que você acha de eu passar alguns pra você? Tipo, digamos que dá uma lição em alguém que tá merecendo. É que eu não gosto de me envolver com coisas que vai dar problema pra mim, entende? Mas assim, ó, dependendo do serviço que você tiver, você vem comigo, a gente negocia uma porcentagem pra você, uma porcentagem pra mim, e a gente fecha. Mas depende muito, assim, que eu sou do bem, eu tenho meus princípios, eu não quero machucar os outros. Não, mas a gente não machuca ninguém, a gente dá uma lição de outra forma, eu diria. Vou te contar mais ou menos quais são os meus planos. Tipo assim, digamos que sumir com algo que aquela pessoa goste bastante, assim, provisoriamente, até a gente receber o que é nosso por direito. Ah, eu não me envolvo com esse tipo de coisa, infelizmente, desculpa. Ah, entendi, tá bom, então, isso não é um problema. Mas já que você não se envolve com esse tipo de coisa, eu gostaria de saber se você tá afim de comprar um chapéu novo? Tô com algum chapéu aqui. Ah, sai pra lá, vai, toda hora é isso. Não, não quero, não quero, não quero. LG. Ô, meu lindo, tu viu o text por aí? Eu vi ele lá no meio da cidade, só que eu não vi mais ele. Tá, mas manda um papo. Eu tenho isso aqui, um pinguinzinho. Você quer comprar? Toda hora você quer me vender as coisas. Deixa eu ver ele, coloca ele no chão aí pra eu ver. Ele é bonito, ele é um chapéu? É um chapéuzinho. Quanto você quer nele? Uma esmeralda. Uma? Pago. Bom, negócio fechado, eu só vou me sair daqui porque eu não quero me envolver nas brigas, tá bom? Mas eu já vi o meu texto. Muito obrigado, tá? Tá bom, tá bom. Tamo junto, tamo junto. Gente, vamos aproveitar que esse negócio de vender água deu certo. Deixa eu vender uma agulha pro Tex também, vai. Tão cavando na minha casa? Amigo Fanto, você tá aí? Mano, tem alguém cavando. Tão cavando na minha casa? Eu ouvi alguém cavando. Mas será que tem um ladrão na minha casa? Pera, se tiver alguma terra aqui estragada, que tem alguém aqui. Acho que não. Deixa eu falar com o Tex. Entendi. Não, cuidado, cuidado. Mas olha só, repara. O Tex, eu vou tocar uma palavrinha lá em casa. Ô, meu querido, tudo certo, mano? Oi, tudo bom? Eu não falei naquela hora, porque esse era um mito no Portura, entende? Mas eu vi que você queria comprar água de lixão, né? Deixa eu te explicar a propriedade dessa água de lixão. Ela é uma água que você não pode beber, entende? Como ela é uma água do lixão e muito rara, porque no lixão, como você pode ver, não tem lago, né? E do que esperar cair, pingar das sacolinhas de lixo, é uma água tóxica. Então, se você entregá-la pro seu inimigo, uma água saborizada, sabor lagosta que eu fiz, essa água de lixão, ele vai ficar meio mal, entende? E esse é o objetivo dela. Você tá interessado? Ah, deixa eu pensar. Ó, é uma água boa que você pode eliminar seus inimigos. A Duda já comprou. E eu tenho apenas mais um balde dessa água. É uma chance de você resolver os problemas sem ter pistas, rastros e você ficar ileso. Tá bom, tá bom. Quanto que você tá vendendo essa água? Olha, eu tava vendendo por 30. E ela pagou... Que? Pô, vamos combinar que é um jeito de você fazer um crime e sair impune, né? Você acha que ia ser barato? 30. Mas eu fiz um desconto pra ela e eu quero fazer pra você também. Tá, quanto que você dá de desconto? Ela pagou 18 esmeraldas. Só que a gente é parceiro, a gente já trabalhou junto, né? Então eu posso fazer pra você por 17 esmeraldas. Pô, mano, pode ser 16? 16 eu compro na hora. 16? Tá bom. Beleza, mandei 16 esmeraldas. Mano, como eu tô vendendo água? Qual a situação? Mano, na moral, deixe o gostei e se inscreve aí, mano. Esse aqui tá interessante, né? Mas você me garante que essa água é boa mesmo? A última coisa é que ela é boa. É, então... Você passou no teste, toma. Aí, ó. Tá bom. Toma aí seu... Ó, essa água, ela foi saborizada com lagosta azul, tá bom? Então ela vai ter um gosto de lagosta e a pessoa nunca vai desconfiar. Prontinho. Só só essa aguinha aqui, olha, é saborizada de lagosta. Se a pessoa vai querer tomar e pronto, entendeu? Só toma cuidado, por exemplo, com a Santa, aliás. Porque ela mora tão perto do lixão. E eu também, talvez o Phantom, né? Que talvez a gente não seja afetado. Então pega alguém e mora um pouquinho mais longe, entende? Imunidade, né? É, mas faz o teste aí, tá bom? Agradeço o comércio e não conta pra ninguém que você viu isso, tá bom? Se alguém morrer depois de beber isso, a culpa não é minha, tá? Não, ela vai pro hospital, vai ficar mal, tal. Se ela não for tratada, eu não sei. Mas só de se ela ficar mal, bem mal, entende? Entendi, 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 entendi. Tá bom, tá bom. Eu vou ver com o que eu vou usar isso daqui, tá? Mas provavelmente vai ser com alguém que tenha feito alguma traquinagem comigo. Tá, tá bom, tá, tá, vamos juntar? Fica bem. Tá bom, obrigado, obrigado. Depois quero conversar um negócio com você, tá bom? Beleza, mas tarde nós fala, tá? Tchau. Tá bom, tchau. Eu vendi duas águas saborizadas por maior dinheiro. Aquele ditado, né? Dá pra vender tudo nesse mundo até ar. Agora é o seguinte, parece que o Smurf, ele quer, ele quer contratar meus serviços de segurança, né? Eu marquei de encontrar ele daqui a pouco, então vamos parar ele e conversar. Mano, como o destino é lindo de encontrar a gente novamente pra conversar, né, Basconi? Claro, e você aceita um peixe? Eu tenho um peixe, tá? Pelo contrário, eu vim te ofertar uma coisa. Bom, você comentou pra mim agora há pouco que você é um cara do frio, que gosta do gelo, tudo mais, você não é fã do sol, né? E se eu tivesse uma coisa que pode te deixar ainda mais gelado? Cara, eu ia me interessar muito. Tá vendo esse chapéuzinho aqui bonito que eu tenho? Olha ele soltando gelo em mim, me deixando gelado. Caraca, que incrível. Eu gosto disso. A questão é que é o seguinte, infelizmente ele é um produto de venda, mas ele pode ser seu pelo preço certo. E você vai estar gelado sempre que você quiser em qualquer situação. Qual o preço disso? Então, a pessoa que me vendeu, ela queria 10 esmeraldas. E eu paguei 10 esmeraldas. Mas como a gente acabou de virar amigo, eu acho que é um preço injusto. Que tal 8? Então eu baixei 2, eu ainda perco um pouquinho de dinheiro, mas todo mundo ganha. Você fica feliz, você fica feliz. 8 esmeraldas? E se eu fizer por 6 esmeraldas e mais um pouquinho de comida pra você? Cara, eu vou ter que fechar essa. 6 esmeraldas e mais um pouquinho de comida. Eu aceito. Tá, então peraí. Deixa eu pegar aqui. O cara é bom, né? O cara é bom, né? O cara é bom, né? Manda o papo. Ó, é coisa nova aqui da empreendimento, tá? Então... O que é isso aqui? Deixa eu ver. E 6 esmeraldas, né? E 6 esmeraldas, né? Achei bom, achei legal. 6 esmeraldas. Mano, foi um prazer fazer negócio, tá bom? Não, o prazer foi meu. Eu vou equipar isso aqui agora. Deixa eu ver se vai ficar bonito. É impressão minha ou o estilo está dominando nessas redondezas? Tá incrível, ficou surreal de bom. Cara, eu tô me sentindo muito mais refrescado agora. Então, a parte boa é quando você tiver um dia de só, assim, meio dia, assim, você vai estar... Meio dia? Eu tenho compromisso, meio dia. Já volto. Tchau, tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Corre lá. Mano, já é quase meio dia. Eu tenho que falar com o Smurf lá pra conseguir o emprego. Agora tem que achar o menino lá pra dar parte dele do lucro. Bom! Coisa mais legal que eu passei que ele tá na olhada dos outros. Ó, o Smurf já atendo pra minha casa pra encontrar ele. Pra quem não sabe, o Noze deixou vender o chapéu dele pra ganhar um dinheirinho e troca, galera. Então eu falei que ia vender pra ele, entendeu? Ô, Dum, tudo bom? Ah, dormiu? Até dormi, até dormi, até dormi. Você tá demorando. Cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? Consegui vender por seis esmeraldas. Tô a sua parte aí. Caraca! Ô, mas como é que você fez isso? Tá tudo no Mindset. Eu vou deixar o linkinho do meu curso de marketing digital pra você, tá bom? Vou arrastar pra cima, vou arrastar pra cima, pode deixar. Muito obrigado então, senhor Lajo. Tamo junto, obrigado. Gente, não cai nessas de curso não, gente. Não cai nessas não, tá? Ô, Smurf! Ô, mano, percebi que você não tem muito o que fazer da vida. Veio uma hora antes. Quer conversar já? Ah, pode ser, pô. Tava andando por aqui. Entra aqui em casa, tem uma sala pra gente conversar e negociar. Entra aí. Fecha a porta quando entrar, por favor. Sente-se, sente-se, sente-se. E aí, como você tá? Você tá bem? Eu tô bem, mano. E você? Eu tô bem. Mas, e aí, como que vai funcionar? Você vai querer contratar meus serviços? Não vai? O que você precisa? Me fala o que tá acontecendo com você aí pra eu te ajudar. Eu tô me sentindo um pouco inseguro com essas coisas que andam acontecendo pela cidade. Pode ser mais específico? Eu não tô entendendo muito bem antes que você quer chegar. Um velho estranho anda querendo bater em todo mundo e ameaçando todo mundo. O Esponja? Eu acho que é vizinho do Esponja. Ah, então são duas pessoas com o Esponja também. Então aumentou o seu problema aí, né? É. E eu sei lá, tô meio seguro, medo de sair nas ruas. Eu entendo. E você quer uma pessoa pra te proteger, né? Sim. Mas você vai fazer alguma coisa específica ou você quer uma proteção pro dia a dia normal? Acho que pro dia a dia normal, assim, sabe? Sim. E sempre que eu der um toque, a pessoa poder, assim, me ajudar. Entendo, entendo. Eu acho que faz sentido mesmo, né? E pra isso você quer contratar eu, né? Uhum. Nossa, que vergonha. Desse jeito que eu tô sentado aqui dá pra ver o prego no meu chinelo, né? Bom, mas enfim. Eu tô disposto a oferecer esse serviço. Quanto você tá disposto a pagar? Porque querendo ou não, eu vou ter que estar disponível pra ajudar a qualquer hora do dia, em qualquer dia, né? Então, se eu tiver fazendo minhas coisas, eu vou ter que parar de fazer minhas coisas pra te ajudar, né? Então, como que fica? Ok, eu posso te dar a primeira oferta de vintão? Vinte esmeraldas? O dia? É, eu acho que sempre quando eu precisar, assim, pode ser? Você precisou, tipo, vamos ver, você precisou hoje, vintão? Sim. Vamos fazer o seguinte, então? Sempre que tu precisar, você me paga quinze, mas agora você deixa dez adiantado pra firmar o negócio, que tal? Pode ser. Fechado, então. Então, temos um acordo. Ok. Bom, é, você pode colocar o pagamento aqui no bol. Muito obrigado, viu? Prezando, pode chamar. Eu vou te acompanhar até a saída. E, viu, você tem que tomar cuidado com esse chapéu aí, que você ainda quer que ele é muito caro, né? Galera, pode querer te assaltar, né? É verdade. Bom, enfim, ó, de qualquer forma, muito obrigado pela confiança, Prezando. Tamo aí, pode chamar, tá bom? Valeu, Lajota. Falou! E agora, ganhamos mais dinheiro. E voltamos a ter muito dinheiro. Mais um emprego. Como é fácil que é dinheiro nesse lugar, né? Eu gosto desse lugar aqui. Eu acho que eu vou me dar bem. Nossa, eu quero ver a hora que eu abrir meu restaurante. Aí o negócio vai ficar bom.